MÚSICA Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, a gente tá aqui pra mais um vídeo de A Prova de Tudo E bom galera, como vocês podem ver, eu tô embaixo da terra No último episódio, a gente matou o João duas vezes Conquistamos o objetivo que era Pescar um peixe e fritá-lo E agora a gente cavou um pouco os buracos na terra Porque vocês não sabem galera Vou contar um segredinho aqui pra vocês Antes da gente começar a gravar os vídeos Galera, a gente entra em cal, discute a prova E depois a gente vai cumprir a prova Só que aqui tá, o pessoal enrola muito Tipo, muito mesmo, eles enrolam demais Cara, e esse é o grande problema O fato deles enrolarem, mano Ferra tudo, então tipo, como demoram Muito pra gravar o vídeo O que que eu faço? Eu vou lá e fico fazendo as coisas Tipo, não é necessariamente em off Enquanto não falam nada que vão gravar Eu fico aqui minerando Então o que que eu fiz, cara? Decidi minerar uma armadura melhor, cara Que é essa daqui que eu já peguei o suficiente Eu peguei o suficiente pra fazer o capacete O suficiente pra fazer a calça, a bota E o peitoral Perfeito, cara Então a gente vai ter o que? Um peitoral, um bagulho de força Força sobre-humana Nice, god demais Então a gente vai subir lá pro teto Porque a gente tá com a melhor combinação possível Que é essa que eu tô aqui agora Que não tô usando Vou usar ela ainda, né? Então Vamos lá, vamos com calma, né, galera? Porque eu posso fazer o que também? Em vez do... Vamos ver Eu tô com o peitoral de força Em vez de eu colocar Eu acho que vai dar mais força ainda A gente precisa fazer um teste com isso, cara Depois a gente testa Se eu usar, eu acho que esse peitoral E a calça de força Eu vou dar mais dano Do que o normal, né? Então Tem que ver essas coisas aí Bora lá O que que é isso aqui? Isso que é uma ravina? É isso mesmo? Será que a gente tem saída daqui? Será que se eu for pra cá? Não, pra cá desce, né? Acho que pra cá É capaz que seja uma saída A gente precisa ficar subindo o bloco Pra cima Nossa! Tem uma hiper ravina aqui só Só uma hiper, mega, hiper quadri ravina Tá, galera Eu vou craftar aqui, então Deixa eu pegar aqui Fazer uma crafting tablezinha E agora Bora lá craftar Minha armadura nova, né? Que vai ser a armadura que eu vou usar A partir de agora Que vai ser a minha mais poderosa Primeiro peitoral de regen, né? Só pra dar aquela sustância Porque o peitoral de regen É super, hiper, mega bom Bota de safire Calça de ametiste Beleza E o capacetinho Tá, fechou, moleque Agora a gente vai trocar Essas armaduras aqui E vai equipar essa nova Já tem o capacete Então equipa a bota, calça Troca isso Coloca esse peitoral E esse capacete Tá Agora a gente tem Speed, Strength, Resistência E Regeneração Regeneração não aparece Mas a gente tem no Tourmaline, cara Só que aqui tá Se eu colocar esse peitoral Será que minha força fica mais forte? Eu ainda continuo com Speed, Strength, Resistência Eu não sei se vou dar mais dano Acredito que eu dê Se eu der mais dano Fechou, moleque Se eu não der Deixa eu ver se tem como fazer uma coisa aqui Não, não tem É Eu acho que eu dou mais dano Só que aqui tá A gente perde a regen, né mano? Só que aqui tá A gente ganha a regen nessa outra setezinha aqui E eu ganhei aqui minhas poções de speed Minha poção de regen Então a gente tá bem suave A gente pode ficar desse jeito Porque a gente tem poção de regen O João morreu pro Edu já Então, tá E o objetivo de hoje era esse Aqui o galera simplesmente ganhava 20 Lucky Blocks Isso é nice demais pra voltar pro jogo e tal Então a gente vai subir com essa força Como a gente tem regen, né? Pra caceta Então a gente vai subir com força lá pra cima E bora dar pau Eu não sei porque minha picareta não tá desgastando Por algum motivo, não sei qual Não tá desgastando a minha picareta Isso é bom demais Não tô gostando disso Essa picareta aqui eu peguei do João Quando ele morreu pra mim, né mano? E ela já tava meio que gasta Só que agora ela não tá gastando Você pode ver Eu tô quebrando o bloco Ela não tá gastando por algum motivo Não sei o qual Então, isso é sorte pra mim Eu considero isso muita sorte E a gente tá com a nossa poção de regen Tem uma poção de speed Então bora lá sacar essa poção de speed aqui também, né? Caso a gente precise muito A gente já tá com ela no pente aqui, meu parça A gente tá muito bem Depois dessa armadura aqui A gente tá muito bem Então o que eu vou fazer? Provavelmente Eu vou andar com essa peitoral de regen Na minha mão Por quê, galera? Porque esse peitoral de regen Possa ser que depois que acabar Essa poção de regeneração Ela seja muito útil pra mim, cara Porque vai regenerar a minha vida, tá? Eu subi lá pra cima já Bora pro duelo, mano Tá Eu tô aqui em cima Aqui é basicamente perto Eu acho que da onde eu nasço, né? Da onde é meu baú do mocos O famoso baú do mocos Que eu tenho guardadito Tá, a gente precisa achar E outra coisa Essas... Opa, tem um cara aqui Demorou? Calma aí Calma aí que tem um aroã de costas aqui, galera Tomou a poção de regen E agora Tá pego Já era Onerhit E agora tem o Kaique ali em cima, galera Vou pegar essa maçã aqui rápido Vai lá Fechou Vou pegar uma maçã do aroã Beleza, beleza Calma aí Deixa eu pegar isso aqui Não o quê? O Kaique tá ali O Kaique tá ali Calma O quê? Deixa eu perguntar aqui Calma aí O quê? Oxe, não podia matar? Deixa eu ver o que tem aqui nesse bagulho E... Ah, se não podia matar Eu não sabia, galera Ninguém falou nada Coitado Ah, podia matar sim O cara que tá de chororô pro meu lado Tá, eu vou pegar essa espada aqui então Tá, mano, ó O cara tava de costas pra mim Se vocês não queriam que eu matasse Depois... Mano, o pessoal chora muito pra mim, velho Coitado Ah, mano, vocês querem que eu faço aqui, galera? Eu tenho que matar Senão a série não flui, mano Ninguém aqui tem coração Galera, a série é de matar Como que a gente vai deixar vocês vivos, galera? Não tem como O outro tá pegando um peitoral ali no bagulho Aroã Vou ficar com dó Volta aqui Pega Pega as coisas Tá Tudo no chão Tá, galera Eu vou deixar a aranha pegar Porque agora... Até eu fiquei com dó, mano Volta aqui Pega todas as coisas Tá tudo no chão, aranha Pode pegar Pode voltar aqui e pega Cadê você, aranha? Cadê? Ele não vai voltar pra pegar? Vai sumir as coisas daqui Matamos a aranha Deixa eu pegar XP Mano, se ele não voltar aqui O problema é dele Deixa eu dar o par aqui pra ele, ó Tó Deixa eu devolver a espadinha dele Tó Sua espada Pronto Vou ficar com a maçã Tudo bem Pronto E eu já peguei minha kill que eu precisava Então eu já ganhei já as 20 fluk blocks que eu queria também Faz o que quiser Ele tá bravo, galera Ele tá muito bravo Ele... Mano, não tem, velho Vocês querem que eu deixe alguém vivo? Não dá, mano É séria de matar É isso aí mesmo Eu devia ter matado o Kaique também Tá do meu lado ali Eu já ia socar o Chapuleto nele E matar ele Tá, mas os caras estão perto do meu... Do meu Baú Ox Do Moco O famoso baú do Mocos Tá, aí tem o Aroãzinho ali O Aroã não vou matar mais não, galera Ele tá bem fraco Eu dei um hit nele, mano Pronto Eu dei um tapa só O tapa da Chapuletada nele Foi um hit KO nele Então foi... Eu tô bem forte, mano E essa poção de reginha aqui, tá O Aroã morreu pro Edu Tá, o Edu tá aqui O Edu tá aqui do lado do Aroã Aí ele aqui, ó Comer minha maçã dourada Bora lá, moleque Agora é hora do duelo com o Edu aqui, hein Vamo lá, Edu, então Se você quer doer lá, não vai doer lá, Edu Minha força tá entrando, né, moleque? Sua rana, você acha que vai funcionar? Não vai Você vai pular Você vai morrer, Edu Vou vingar você, Aroã Beleza? Ele tá pulando lá pro alto Tá, ele vai tomar aquele... Mano, ele tá conseguindo correr de mim, velho Calma Ele tá pra onde? Pra onde ele foi? Tá, ele tá lá em cima Ele tá tentando despistar eu aqui, galera Ele pulou lá pro... Ele tá aqui na árvore Já fitei já, hein E agora é hora, meu parça Tá, ele tá aqui em cima Eu vou jogar aqui Olha o bagulho aqui em cima dele Beleza Tomou, tomou Agora ele vai tomar dano Não, não toma Porque ele tá de rana Esse bagulho de rana é muito chato, velho Boa Caraca, velho Vai ser muito tenso Agora ele tomou dano Agora ele tomou dano de queda Se ele cair na água, sucesso Acerta, caraca Eu não tô conseguindo acertar ele, galera Comproceder Ele caiu na água, boa Mano, ah Esse bagulho de subir na árvore é muito chato Essa rana é muito chata, velho Tá, eu tô... Mas tá bom, eu tô seguindo Ele tá recuperando a vida Combei, combei Caiu no combo Caiu no combo Beleza, calma aí Ele tá subindo nas árvores Mano, não dá, velho Pra seguir um cara com essa rana É muito chato Mano, é muito chato Como que eu vou seguir o cara Que tá com essa porcaria, mano Ele tá lá ainda Eu tenho visão dele Dá pra seguir Dá pra seguir Calma aí Cadê ele, mano Ele tá sumido Ele tá lá, ó Tô só na visão dele aqui, mano Tá, a gente vai seguir Não dá nada Eu tô com speed Eu tô com tudo Minha armadura tá aqui ainda No pente O certo é colocar o petróleo de regen Pra regenerar esse coração em meio aqui Deixa eu ver cadê ele, mano Pra onde será que ele foi Ah, é complicado, velho Não dá pra seguir um cara de rana, velho Que bagulho chato, mano Essa bonequinha, mano É muito tongo esse bagulho Ele tá lá numa... Nossa, ele foi pra torre, mano O cara subiu a torre de medo Não tem noção disso Não dá nada Eu vou atrás, mano Eu sei que eu posso morrer nessa torre Se eu vou morrer nessa torre Eu me conheço Eu sou uma mula Eu vou acabar morrendo Porque ele não toma dano de queda Com essa porcaria dessa rana Mas ele arregou Tá O cara que eu achava que tava mais forte Arregou pra gente no duelo E subiu pra uma torre E ele tá com a porcaria da rana Galera, eu não vou lá Porque eu sei que eu vou morrer Porque esse bagulho de rana É muito chato Ele tá aqui Quem que é esse? É o Kaique Vieira O Kaique Vieira tá forte também, mano Tá, calma aí, galera O que eu vou fazer, então? Ele tá vindo atrás de mim? Tá, ele tá vindo atrás de mim Calma aí Eu vou sacar a poção Tá, ele tá vindo Eu vou lutar com ele, mano Eu vou lutar com ele aqui Tomou Tomou Beleza Nossa, ele tá dando dano, hein O Kaique tá forte Eu tinha que tomar a poção de regen, mano Calma aí Deixa eu sacar a poção de regen Eu já equipo ela Com três aqui Boa Agora a gente pode ficar mais safe, cara Deixa eu jogar esse bagulho pra lá Eu vou comer a poção de regen Comer a poção Boa Agora eu vou regenerar Espera um pouco o regen Calma aí Nossa, mano O Kaique tá muito forte, velho Como que esses moleques Tão desse jeito, mano? Olha lá Agora tem o Edu vindo Pra encher meu saco Por que que vem dois Esse senhor de mim? Não vem só um? Ah, velho Você tá me tirando Olha o Orwell aqui também Vindo pro duelo Orwell já morreu duas vezes Ele, não sei o que ele tá fazendo aí, mano O que esse pessoal quer comigo, mano? Tá vindo todo mundo atrás de mim, né? Tá Tão lutando ali entre si, eu acho Sei lá o que aconteceu Mano, o pessoal só vem pra cima de mim, cara Tá, agora eu vou ter que usar, galera Vou ter que tirar esse peitoral aqui E vou colocar o peitoral de... Ah, mano Tem um creeper nas minhas costas Tá, tem o Edu aqui Vai, tomou Beleza, calma aí Nossa, Kaique Como que morreu pra mágica, mano? What the hell, velho? What the hell the fuck? Tá, toma Nossa O Edu corre muito Esse barulho de chão É muito chato, velho Tá, vamos virar aqui então no Kaique, então, galera Que seja Vamos pro duelo aqui com ele, então E agora é a hora da verdade, meu mano Agora é a hora que a gente vai matar esse... Que a mãe chora e não... Que o filho chora e a mãe não vê Essa é a hora Que a gente vai duelar aqui O Edu tá só nas costas, né? Aí, beleza O Kaique arregou, então quer dizer que eu tô... Que eu tô dando duelo nele Tô dando combate Beleza, moleque Arregou Tá correndo com a Jana, né? Com a Hanna E eu tô regenerando Olha como eu regenero É, moleque Agora eu tô regenerando Agora você tá feio, Kaique A hora que eu te pegar no duelo aqui Agora eu trabe Nossa, caraca, mano Vai, segue ele Pelo amor de Deus Funciona Entra o dano Vai Vai, vai, vai Vai, regenera Eu não consigo alcançar ele, mano Tá embaçado Calma aí O que eu posso fazer? A Aron já morreu Já foram duas vezes Tá, o Aron tá morto ali E ainda tá continuando Tá, o Kaique tá aqui, ó Toma Nossa senhora, velho Quanto mob? Tá, ele tomou o dano dos mob Beleza, ele tá tomando Nossa, velho Não tem como, mano É muito chato isso, cara Esses mob Deixa eu correr um pouco Pra dar uma regenerada Agora me avêjo um pouco De dar uma corrida Ele correu Então a gente pode também Deixa eu dar aquela comida De pão aqui Só pra dar aquela sustância Tá, tem mais cara Do meu lado Que vindo atrás de mim Deixa eu dar aquela Regeneradinha de vida aqui Barra mana Tá, deixa eu dar Mais aquela Beleza, os dois Tão lutando lá Regenerei Tá cheio de mob, mano Esses mob é muito chato, velho Meu Deus do céu Como proceder esses mob? Ah, mano Você tá me tirando, né Aron? Aí você quer ficar pedindo Pra morrer também Depois não quer ficar morto O cara tá me atacando Nossa, olha quanto mob, velho Jesus Cristo É muito bicho, mano Tá, os dois tá lá Minha armadura Tá quase quebrando já, velho Cristo do céu Acaba muito rápido isso Tá, galera Eu vou esperar aqui Calma aí Deixa eu ver como vai ser O duel aqui Vou virar no Kaique Boa Vai, agora eu tô com vida, né Agora posso virar aqui nele Nossa, mano O Kaique tá muito zoado, velho Nossa, olha isso, mano Não dá, velho Não tem como, mano Tá vindo dois toda hora em mim, galera Como proceder isso? Não sei, mano Tá Eu não matei ninguém, não, né Não Tá, deixa eu dar uma regenerada, então Tem o Edu aqui Atrás de mim O Edu é aquele famoso restinho O Edu espera alguém lutar E vem nas costas É o famoso restinho Resta ou nada Ah, não dá, velho Os caras correm demais, mano Vai ter morte Eu já peguei minha kill Eu já peguei minhas 20 lucky blocks Isso que interessa, né O que importa é isso Tá E o pessoal tá lá ainda Minha armadura tá quase quebrando Já a minha calça Complicado, galera Esse mod aqui é horrível Esse mod é uma bosta, mano É complicado demais, mano Deixa eu só dar uma analisada aqui Deixa eu ver Cadê? Eu não tenho nem arco mais Tá O que a gente pode fazer, mano? Tá suave ainda Deixa eu colocar isso aqui pra cá Tá, eu tenho opção de speed Essa opção de speed aqui Será que vai melhorar meu speed? Não sei, mano Eu não sei se vai melhorar meu speed ou não Só sei que o pessoal corre demais Tá cheio de mobs Esses mobs tragam o joguinho inteiro, mano Embaçado demais Tá Eu tenho speed É Esse speed aqui não resolve porcaria nenhuma É como se eu tivesse Basicamente sem poção alguma, cara Não resolve de nada Esses caras com rana aí Correndo Pelo amor de Deus Não dá também, velho É muito tonto, mano Esses caras Esses bonequinhos que só pula Aí eles só correm esses caras Tipo, é basicamente A vida deles é full correr Eles correm o jogo inteiro Que esses bagulho de Rana Xanga Chaplamba Sei lá o nome dessas porcarias Desses bonecos Eu acho bem tosco na real Mas, né Tá no mod Pode usar Infelizmente, galera É a regra bem bosta Não é mais Pode usar esse lixo Desses bonecos Troxa E chulo Ah, que chato Que é isso aqui Pra você dar noção Tirou PVP PVP, PVP O que aconteceu? Só queimou a armadura Só deixou a armadura quase quebrada Infelizmente Essa é a vida, galera Infelizmente Esse é o proceder Não tem como Essas séries são bem chatas Por causa dessa questão, mano Essa questão estraga bastante Pessoal só correr Correr, correr, correr Usar esses bichos que pula Corre É Bem peido, bem peido Mas, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem Deixa seu like, demorou Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês e tchau Fui